A palavra de Deus nos traz a verdade que liberta. O nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 21 a 38. Prepare-se porque está começando mais um programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que alegria, mais uma vez, poder chegar até aí onde você se encontra na sua casa. Deus abençoe você. Mais um programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Juntos queremos crescer, queremos mergulhar nesse tesouro maravilhoso que é a palavra de Deus. Como é bom podermos silenciar o coração, acalmar o Espírito e na presença desse Deus maravilhoso, poder ouvir o seu ensinamento, acolher o seu ensinamento e nos enchermos dessa sabedoria do Espírito Santo que nos é dada pela palavra de Deus. Esse é o momento, é um treinamento. Estamos sendo treinados pela palavra de Deus a sermos fortes. fortes na tribulação, fortes na vida cotidiana, fortes no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra que nos sustenta. Nosso estudo de hoje está em João, capítulo 8, versículos de 21 a 38. Mas como já é de praxe, a gente sempre começa com a oração. Vamos clamar sobre nós, vamos pedir nessa hora a força do Espírito Santo para que Ele nos direcione, para que Ele nos conduza em mais um estudo da palavra de Deus. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nesta hora, vem sobre nós, ilumina-nos, conduza-nos nesse estudo da palavra, direciona-nos, queremos ouvir a vontade do Senhor para nossas vidas, queremos acolher nesta hora a instrução de Deus que vem pela Sua Santa Palavra. por esse Espírito Santo, vá tirando todo o barulho interior, vá tirando toda a agitação que está no nosso coração e vá nos abrindo, Espírito de Deus, a sabedoria do Evangelho. Amém. E assim, na presença de Deus, nós agora podemos pegar a palavra, né? E podemos começar o nosso estudo. Vamos juntos, meu irmão e minha irmã? Com muita alegria. João 8, partindo do versículo 21. De novo, Jesus lhes disse, Eu me vou, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis, vós não podeis ir. Os judeus então comentavam, Acaso ele irá se matar? Pois ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele continuou a falar, versículo 23, Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Aqui no versículo 23, já vou pegar minha reguinha aqui para já grifar, já temos um princípio eterno, né? É como que funciona no reino, as regras, as leis que regem o reino. E aqui no versículo 23, a gente já encontra o princípio. Jesus está dando essa diferença, essa diferenciação, podemos dizer assim. Eu sou do alto, vocês são de baixo, vocês são ainda no mundo, estão no mundo, mas eu não, eu não sou deste mundo. Por isso que em outra passagem das escrituras vai dizer, Buscai as coisas do alto, né? Ele não é deste mundo, Jesus é do alto. Quer queiramos, quer não queiramos, é o princípio eterno, isso não muda. Ele é do alto. E para vivermos em Deus, precisamos buscar as coisas do alto, não é verdade, meus irmãos? Vamos prosseguir, versículo 24. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles lhe perguntaram, quem és tu então? Jesus respondeu, de início, isto mesmo que vos estou falando. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que ouvi dele é o que eu falo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam o que estava lhes falando do Pai. Por isso Jesus continuou, Quando tiver deselevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo apenas aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Aqui nos versículos 28 e 29, nós temos princípios eternos também. Em versículo 28, então a gente anota com a cor azul. Jesus falando, né? Quando tiver deselevado o Filho do Homem, sabereis então que eu sou. Nada faço, nada faço por mim mesmo, mas eu estou em total obediência, em comunhão com o Pai, falo apenas aquilo que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Jesus nunca está sozinho, a beleza da trindade, né? Ele não me deixou só, porque eu sempre faço o que é do seu agrado, essa total obediência de Jesus à vontade do Pai. Versículos 28 e 29, princípios eternos. Versículo 30, como falassem estas coisas, muitos passaram a crer nele. 31, Jesus então disse aos judeus que acreditaram nele, se permaneceres em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Aqui meus irmãos, no versículos 31 e 32, temos uma maravilhosa promessa de Deus. Versículos 31, e a promessa a gente já sabe, né meu irmão? Caneta, a cor verde, você pode usar caneta, lápis de cor, marca texto, o que você preferir aí, tá bom? O estudo é seu, então seja muito livre. Eu estou anotando com a minha caneta quatro cores. Versículos 31 e 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará homens livres, os tornará livres, olha que promessa maravilhosa. Versículos 31 e 32. Eu vou parar um pouquinho aqui o nosso estudo, porque agora me surgiu uma dúvida, e eu quero perguntar ao nosso biblista, meu querido irmão, Denis Duarte. Quero perguntar a ele, porque Jesus fala aqui da verdade. A verdade vos tornará livres. Denis, esclarece para nós, tem uma curiosidade. Qual é essa verdade? Que verdade que se trata aqui que Jesus está falando? A verdade vos tornará livres. Explica para a gente, por favor. Bom, que pergunta é essa, né? Quem é a verdade que liberta da qual fala Jesus? Eu estou doido para saber que verdade é essa. Você está também? É importante a gente entender isso. Inclusive entender o contexto em que isso foi dito. Jesus estava falando ali para judeus, que decidiram seguir Jesus. E aí Jesus diz para eles assim, olha, se vocês são verdadeiramente meus discípulos, vocês precisam ouvir as palavras que eu digo, as coisas que eu ensino. Isso porque os judeus seguiam a lei de Moisés. E Jesus também interpretava e ensinava sobre essa lei. E, diferentemente, de modo diferente, dos líderes religiosos do judaísmo daquela época. Então Jesus dizia, olha, se você quer ser reconhecido como meu discípulo, você precisa entender o que eu digo, aprender comigo. Mas não basta só isso. Jesus diz a eles, é preciso também que vocês sejam verdadeiramente livres. Mas para isso vocês precisam conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque os judeus se entendiam pessoas livres, mesmo estando sobre a dominação dos romanos. Porque eles entendiam o seguinte, uma coisa é a dominação externa, militar, econômica, política, que os romanos exercem sobre nós. Outra coisa é a liberdade interior, que a nossa religiosidade judaica nos dá, que Deus nos dá. Deus é quem nos liberta. E Jesus diz para eles, mas vocês precisam, para ser verdadeiramente livres, conhecer a verdade. E que verdade é essa? Essa verdade é o próprio Jesus. São João, mais adiante do seu evangelho, vai nos ensinar isso. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus, unindo as duas coisas, Jesus diz, para que vocês sejam meus discípulos, vocês precisam aprender os meus ensinamentos. Mas ainda é preciso algo mais. É preciso que vocês façam uma experiência. Porque Jesus é um caminho, com o caminho a gente faz uma experiência. E é preciso também que vocês façam uma escolha. Porque Jesus é a verdade. E pela verdade a gente faz uma escolha por essa verdade. E o que gera? Uma experiência com o caminho e uma escolha pela verdade. Isso gera a verdadeira vida em nós. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, Denis. Como é bom a gente poder ter essa resposta ao nosso querido professor Denis Duarte, biblista, profundo conhecedor da Palavra de Deus. É bom a gente conhecer, né? Vamos aprofundarmos na Palavra. Vamos prosseguir o nosso estudo. Versículo 33. Eles responderam. Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós os tornareis livres? Jesus respondeu. Versículo 34. Em verdade, em verdade, vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Aqui temos um outro princípio eterno. Versículo 34. O pecado escraviza. Isso aqui, no reino de Deus, é uma lição para nós. Isso não muda, meus irmãos. O pecado escraviza. Todo que comete o pecado é escravo do pecado. Por isso temos que viver o PHN. Ter cuidado, isso vivemos, vivemos nessa certeza de que o pecado ele escraviza. Tomemos cuidado com o pecado. Versículo 35. O escravo não permanece para sempre na casa. O filho nela permanece para sempre. Versículo 36. Se pôs o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Olha aqui uma promessa maravilhosa. Versículo 36. Cor verde, eu anoto aqui, vou grifar na cor verde. Se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Que promessa maravilhosa de Deus para nós. Versículo 37. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso Pai. É isso, meus irmãos. Bom, terminamos a nossa leitura, né? Agora vamos, você vai colhendo. O que Deus está falando no seu coração, meu irmão? Qual é a mensagem de Deus para você? Para um pouquinho e silencia o seu coração. Deus está falando agora com você a partir desta leitura do Evangelho segundo João. Qual é a mensagem? O que eu tiro de palavra, de resposta, de direção de Deus para a minha vida hoje? E como colocar isso em prática? Porque não basta apenas tirar esta lição para a minha vida, para a sua vida. É preciso, nós precisamos colocar este ensinamento de Cristo em prática. No cotidiano de nossas vidas. Bom, diante desta leitura aqui, eu vou tirar como a mensagem para mim. Eu quero, vou tirar exatamente aqui, quando fala no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, em Jesus, eu descubro a verdadeira liberdade. Jesus me faz verdadeiramente livre. Então, eu já vou anotar isso. É o que mais me tocou no coração. O que é que tocou aí no seu coração, meu irmão? Deixa eu anotar aqui. João 8, anota a passagem que é importante, né? João 8, de 21 a 38. A mensagem, a mensagem que eu tiro para mim hoje é isso. Em Jesus, esta é a mensagem. Em Jesus Cristo, eu sou verdadeiramente livre. Que coisa boa, né? Ficar com isso durante todo o dia, com essa certeza de que Jesus me faz verdadeiramente livre. E como eu vou colocar isso em prática? Como colocar essa verdadeira liberdade em prática? Bom, para mim, no meu coração, que fica forte de que eu não posso ser um instrumento de opressão, mas de liberdade para os meus irmãos, as pessoas com quem eu vou conviver no dia de hoje. Durante todo o dia, eu vou conviver com muitas pessoas. Durante todo esse dia, Deus vai colocar pessoas no meu caminho. Seja no meu trabalho, em casa, com a minha família. Então, eu preciso ter esse cuidado de ser um instrumento de liberdade. Com meu sorriso, com meu abraço, com a minha alegria, não posso oprimir ninguém. Então, eu preciso tomar cuidado. Eu vou escrever isso daqui. Não vou ser um instrumento de opressão. Fofocando, maldizendo, caluniando. Senhor, hoje eu me disponho a ser um instrumento de liberdade para os meus irmãos. Não vou ser um instrumento de opressão. Então, eu coloco aqui com exclamação. Não vou ser um instrumento de opressão. Mas vou amar, perdoar, tratar bem a cada um. E tratar bem a cada um. Tem mais coisa para escrever aqui. Você sabe que o nosso tempo é curto. O tempo do nosso programa é muito curto. Mas você continua aí. Eu vou continuar escrevendo aqui. Você prossegue aí com o seu estudo. Eu tenho certeza que muito mais coisa, muito mais tesouro você está tirando aqui da palavra de Deus. Então, prossiga aí o seu estudo. Você fica aí. Um grande abraço para você. Deus abençoe. E até nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Um forte abraço. E até nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.